Música 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 Vem o sol, seja onde irá Ou pisando a terra, ver que eu era Quando será aqui, de um tempo Pensa, meu amor, vão rolando imagens E as passagens da mortidade A casinha lá da serra Vem a banheira fazer o louco Se estrapecerá, vai na vizinhança Só pra contar, se eu te vou Se a chegar, o meu bem vai Do povo dançar, quantas novidades Eu me encerro na casa, a batista Eu me encerro no anjo, eu me encerro na mão Como é voltar, eu me encerro no lugar E o som, o louco, o desejar Eu peguei, eu sonhei, sonhei E ressaltar isso, pra minha terra eu voltei Eu voltei, eu voltei Sonhei, sonhei E ressaltar isso, pra minha terra eu voltei Eu voltei Arranca Olha aqui, me encerro no lugar E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.